Bom dia, pessoal! Que todos aumentem o lucro de suas empresas hoje, hein? Bom dia, Carla! Quando você voltar da Califórnia, vamos tomar aquele cafezinho no Starbucks? Starbucks! Tá na Califórnia? Eu tô em Los Angeles, amiga! Adoro Los Angeles! Acorda, munambada do Zap Zap! Todo mundo pegando tempo pra trabalhar, hein? Vai acordar, ô! Tô só piranha! Tô chapadão do baile de ontem ainda! Tá amarrado que eu vou de trem, viu? Vai de pulsão, garota! É eu, hein? Tô mandando uma foto minha pelada no grupo pra vocês se animarem um pouquinho aí pra trabalhar bem! Olá, pessoalzinho do Snap! Acabei de pegar um táxi aqui no aeroporto e já tô indo pro hotel! O táxi é muito confortável, mas o ar condicionado tá muito gelado, o motorista tá correndo muito, mas se Deus quiser eu vou chegar bem! Beijos! E aí, galera do Inepa, estamos partindo pro baile e fute como um munido de muito gano e putaria sem limite! Aproveita que a mamadeira tá cheia! Apro... Então vamos lá? Tchau, tchau! Ai, que bagulho que é isso aqui, meu irmão? É uma rede social que ninguém usa, inclusive eu. Ai, na moral, eu sou mais joel e safadão do que você, Tio Guedan. E olha o papo da gordaça, dá o like no vídeo, o compartilhamento e ajuda o Canal Wish a chegar a 1 milhão de inscritos. Como? Compartilha esse vídeo lá no teu Facebook, marca 10 amigos, dá essa moral pra mim, na moral. Se liga aí no salve da galera que comentou lá no Estragão, ó. Tamiris Góes, Evelyn Marinho, Adriano Araújo e o Jobis Souza. Quer o salve também? Então já segue a gente lá no Estragão, arroba Canal Wish Oficial. No Twitter, arroba Canal Wish, na fanpage e baixa o aplicativo. Ai, também quero mandar salve também. Tchau, tchau, tchau.